Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário, aqui do canal Mário das Antigas, esse é meu canal primário aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pack de dois bonecos que saíram do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nesse pack contém a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho. Eu achei muito bacana, não sei se vou tirar da caixa ou se vou fazer um mini review apenas mostrando, porque a caixa eu acho que acrescenta muito nesse pack e eles vêm presos por dois arames aqui. Acho que é arame que se fala, não sei. Bom, antes de mostrar o review, eu quero falar que eu tenho um canal secundário, que é o Mário das Antigas 2.0, aqui nessa mesma plataforma no YouTube. Lá tem lives e gameplay, então quando você se inscrever já ativa o sininho, porque aí quando eu abrir a live você interage comigo ali em tempo real através do chat, tá ok? Voltando agora pro canal primário, quero dizer que eu já gravei um review dessa minha coleção dos Vingadores, tá? Mostrei de um por um do que eu tenho aqui na minha coleção. Vou deixar linkado aqui na descrição, juntamente com minhas redes sociais, que eu sempre posto um stories ou algum vídeo mostrando um pouco mais da minha coleção. Então eu aguardo vocês lá nas minhas redes sociais, porque vai de Instagram até TikTok, então não perde tempo, tá ok? Voltando agora aqui pro assunto principal, bora conferir aí o review? Bora? Então, partiu! Então tá aqui, pessoal, os dois bonecos do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, da Titan Hero, da Hasbro. Eu deixei a câmera solta aqui, tá? Eu não prendi no ring light pra gente ter essa flexibilidade de ir e voltar, porque eu não quero tirar eles da caixa, tá vendo? Eles vêm com esses arames aqui, eu não sei se é arame que fala, com esse plástico aqui, prendendo eles e depois pra colocar fica praticamente impossível. Então vamos lá! Aqui a gente tem a Feiticeira Escarlate, deixa eu focar bem aqui pra gente conseguir ver o rosto dela. Eu achei bem diferente do rosto da Wanda, tá aqui, olha aqui. Esse aqui também é da Titan Hero, da Hasbro, só que é na linhagem dos Vingadores. Ó, achei bem diferente, até porque ali é a Wanda e aqui é a Feiticeira Escarlate. Muito bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo focar uns olhos dela aqui. Tá bem tenebrosa mesmo. Aqui é ela na caixa. Essa caixa eu achei bem bonita, apesar de não vir aquele plástico que tem na frente das outras embalagens, né? Das figuras da Titan Hero. Aqui não tem, ó, você pode ver aqui. Não tem plástico. E aqui é o Doutor Estranho. Pessoal, o que vocês acham que veio faltando nesse Doutor Estranho? Pensou? Então vamos falar o que que é? É a capa. Infelizmente essa figura não vem com a capa, né? Ou você vai ter que customizar aí. Ou comprar do outro boneco que tem dele, da Titan Hero, que vem com a capa. Mas infelizmente nesse aqui não veio. Mas olha só, tá muito bem feito. Pintura. Os detalhes. É um pack que eu acho que vale muito a pena ter na coleção. Esses dois bonecos aí do filme. Vou mostrar aqui do lado, ó. Eu acho que tinha que sair todos os personagens que vêm aqui na caixa ou que participaram do filme. Não ficar só limitado aos dois. Mas como eles foram os grandes protagonistas aí do filme, tá bom. Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte de trás. Aqui vem algumas informações. Tá? Doutor Estranho. E Feiticeira Escarlate. Ainda bem que eu pedi na Shopee e não veio tão amassada. Ele tem só essa parte aqui que amassou, ó. E aqui do lado. Mesma imagem do outro lado. Em cima e embaixo. Então, é isso, pessoal. Não vou tirar da caixa. Mas deu pra mostrar direitinho, né? Os bonecos. Se você quer comprar ou não, acho que vale a pena. Eles estão bem detalhados, bem feitos. E vale a pena ter na coleção aí que agrega muito. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein. E deixe um likezão pra ajudar no crescimento do canal.